Hoje tem sabor em dobro no Deixa com a Miria. Vou te ensinar uma torta de milho franco de liquidificador com magipondro e caldo de legumes pó. Eu vou te contar da promoção magi com prêmios em dinheiro, que você nem imagina. Bora pra receita! Olá, eu sou a Miria, culinarista da receita. Pra aquecer o coração da sua família nesse inverno, hoje eu vou te ensinar uma torta de milho com franco de liquidificador. Mas eu vou te contar, menina, tem uma promoção de magi de inverno. Mas vamos pra receita, já já eu te conto. E eu vou começar nossa torta de milho e frango pelo recheio. Em uma panela eu vou colocar o óleo. A receita da cebola. Vou deixar ela murchar um pouquinho e já já eu coloco o ar. Enquanto o meu refogado fica pronto, eu vou chamar uma convidada muito especial. Galinha Azul, pode entrar! E aí, Galinha Azul, tá com muito frio? Tava com saudades de você? Vou adicionar o frango. Já que é torta de milho, vai milho no recheio. Uma dica, aqui eu estou usando milho enlatado, mas se você quiser, pode usar o milho fresco também. Aqui eu vou usar o Magifondor, que é da linha Especialista em Carnes. Aquela linha de vidro. Ele é ideal para carnes brancas, legumes, por isso que eu estou usando ele aqui na minha torta de milho e frango. Mistura bem e deixa refogar. Hummm, que cheirinho bom! Já está pronto. Eu vou desligar o fogo e vou acrescentar o queijo mussarela em cubos. Um copo de requeijão. Uma dica, se você quiser trocar o requeijão por creme de leite, fique à vontade. Gente, recheio cremoso pronto, vamos para a massa. E antes de ir para a massa, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha e não esquece de ativar o sininho. E olha, comenta aqui para a nossa galinha azul qual é o seu tempero favorito de magia. Então vamos começar? Em um liquidificador eu vou colocar o milho, o óleo, os ovos e o leite. Agora para o tampado bater muito bem a base líquida. Vou acrescentar a farinha de milho, a farinha de trigo e o fermento. E por último, o mar de caldo em pó, legumes. É um sachê. Lembrando, temos também o caldo em magia em pó galinha e o caldo em magia em pó carnes. Agora eu vou tampar e bater rapidinho, é só para misturar e ficar homogêneo. E como um toque de mágica, né galinha azul? E agora vamos para a montagem. Em uma forma untada e enfarinhada, eu vou colocar metade da massa. Agora eu vou colocar o recheio, mas espalhe bem para garantir que a torta seja bem recheada. E o restante da massa por cima, espalha bem. E é só finalizar com o parmesão ralado e levar para o forno. O forno vai aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou até ficar bem dourada. Extra, extra! Me lhe explica em especial como você pode concorrer a 100 mil reais. Imagina só essa promoção de magia, imagina 100 mil reais no bolso. Quem comprar 10 reais em produtos magia, poderá concorrer a 100 mil reais todo mês. E tem mais gente, serão sorteados vendos de até 500 reais diariamente. Mas como que participa? Você precisa se cadastrar e tem dois jeitos de fazer isso. Uma é pelo site promomagia.com.br E a outra é pelo WhatsApp. É só você mandar uma mensagem aqui no número que está aparecendo na tela. Por que eu usei o caldo em pó e o tempero em vidro? Porque os dois são aceleradores da promoção. Você dobra a chance de ganhar. Então gente, vocês não vão perder essa. Já saber mais, é só entrar no site da promoção. Imagina 100 mil no bolso. Vamos experimentar essa delícia? É aquela tortinha para você comer a qualquer hora. Quentinha, fria, ela vai bem de qualquer jeito. Que tal pegar essa receita e muitas outras receitas com produtos magia lá no nosso site de receitas Nestlé? Assim você já aproveita, escolhe a sua receita e os produtos que você vai comprar para participar da promoção. Imagina 100 mil no bolso. Boas receitas, boa sorte e até o próximo Deixa Com a Milha. Tchau, Galinha Azul! Tchau, Galinha Azul!